Adivinhão por acaso, uma aventura de João Grilo, o primo tolo de Pedro Malazartes, informado por Ezequiel em Boava de Silveiras, que nunca viajou, fez cestos e peneiras de Itacoara a vida inteira e sua instrução rudimentar. Seu Ezequiel em Boava foi apresentado a todos por Ruth Guimarães, no livro Caleidoscópio, a saga de Pedro Malazartes, da Jaque Editora, contadora de histórias, Edivânia Brás, aqui que vos fala. É, João Grilo, o primo tolo de Pedro Malazartes, queria sair para o mundo e ele foi, andou, andou, andou e foi parar no palácio do Sr. Reis. O reis queria casar a filha com um homem esperto e, para isso, fazia três perguntas. Se o pretendente respondesse, casava com a moça. Se não, ai, 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 era cutelo no pescoço. O João Grilo, sem juízo nenhum, foi assim mesmo tentar a sorte. Foi quando veio uma caixinha para ele adivinhar o que tinha dentro. Ai ele pensou, que pensou, mas pensou, pensou e falou. Bem que minha mãe me dizia que o que eu tenho na cabeça é piolho. E não é que era piolho mesmo que tinha dentro da caixinha? E assim foi respondida a primeira pergunta. Que sorte, não? Depois veio uma caixa, mas dessa vez era uma caixa grande. E quando perguntaram se ele sabia o que era, respondeu com mais um dos ditados da mãe dele, que ele se lembrava. Ah, ai é que a porca torce o rabo, senhor. E tornou-a acertar, porque era uma porca que ele estava presa ali dentro daquela caixa grande. Aí o senhor reis mandou vir uma caixinha, visita, maniquinho. Assim o João Grilo, que não podia nem de longe pensar o que ela continha, esqueceu dos ditados da mãe e começou a se lamentar. Ai meu Deus do céu, Grilo, Grilo, onde você foi metido? De onde você foi se meter, Grilo? Ao ouvirem isso, deram vivas, vivas, viva o João Grilo. Porque era mesmo um Grilo que estava naquela caixinha desse tamaniquinho. Aí o João Grilo casou-se com a princesa. Foi uma festança muito boa. Eita, moço sortudo! Vocês não acham, não, senhor? É... 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 É...